É hora de falar de moda, é hora de falar de roupa bonita na Coach em Ribeirão, que vem aí com sugestões, promoção? Promoção aqui na Coach Ribeirão, 50% de desconto na segunda peça de menor valor, na loja inteirinha, inclusive em acessórios. E vem aí algumas sugestões pra gente trazer pra vocês de peças que valem a pena encher os olhos, como por exemplo esse bode, que é uma super tendência. Super tendência esse bode branco, incrível, uma textura bacana, a sombreira dele é incrível, e olha, ele por R$191. E você levando esta peça com essa aqui, por exemplo, que tá R$173, essa sai por R$86, olha que incrível. Gente, essa blusa dessa malha por R$86. Você sabe que uma das coisas que eu gosto de muitas coisas na Coach, uma das coisas que eu adoro na Coach, é como eles pegam peças em malha e fazem delas verdadeiras peças fashion. Essa blusa você vê que é uma blusa extremamente diferente em malha. Vai sair quanto? R$86. E ó, tudo pra dividir em até 10 vezes. Gente, olha isso. Isso pra compor com as calças, com todo o jeans que é super bacana. Ai, eu vou pegar essa peça que eu tô louca de curiosidade pra ver. Isso é um cropped? É um cropped, assinado pela Coach, estampa exclusiva. Olha a leitura de corações deles. A gente nota nas peças da Coach que qualquer blusa que você coloca, qualquer peça, essa daqui também é uma peça lindíssima, você cria um look super bacana. Gente, olha essa blusa. Incrível, não é? Os fios dourados de lurex e olha, tudo com 50% de desconto na segunda peça de menor valor, inclusive acessório. Gente, olha isso. Quer dizer, são acessórios pra vocês. Roupa feminina. O masculino também? Também entra. Masculino, feminino, da loja inteirinha. Quase que eu também. Tô brincando. Só não leva você? Só não leva eu. A loja inteira com 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Vem pra cá conhecer, vem pra cá ver as nossas novidades. A gente tá na rua João Penteado, número 740, de segunda a sexta, das 9h às 19h, aos sábados das 9h às 13h. E segue a gente lá no arroba Coach Ribeirão. Te espero.